Olá turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que você e sua família estejam muito bem. Hoje é dia 28 de setembro do ano de 2021, dia 28, terça-feira. E aí crianças, como é mesmo a história do livro que foi lido ontem? Fala do que? Se lembram? Qual é o título do livro? O Joelho Juvenal, o autor, a editora. Alguém já presenciou uma situação na roupa dessa como da história? Hora da atividade. Atividades de língua portuguesa. Leia a seguir o trecho do livro O Joelho Juvenal. Então, hoje, Juvenal tem um pedido a fazer aos fabricantes de calças. Que tal criar um modelo de calça sob medida que tenha dois buraquinhos para o Juvenal ver a vida? Nessas frases, as palavras, substantivos, fabricantes, calças e buraquinhos estão no plural. Os substantivos podem estar no singular ou no plural. O singular indica um só elemento. Exemplo, o joelho, uma perna. O plural indica mais de um elemento. Exemplos, os joelhos, umas pernas. Então, essas palavras aqui são substantivos que estão no plural. Fabricantes, calças e buraquinhos. Substantivos são palavras que dão nome aos seres, coisas, sentimentos, lugares. Por exemplo, aqui nós temos a imagem do quê? De uma menina. Uma árvore, um carro, uma cadeira, uma casa. Para formar o plural das palavras, geralmente acrescenta-se a letra S no final. Vamos a seguir... Vamos a seguir outras maneiras de formar o plural das palavras. Complete o quadro a seguir com o plural dos substantivos. Aqui nós temos o singular ou plural. Veja o exemplo. O professor, tá no singular. Plural, os professores. A mulher, acolher o mar. Então, vocês vão passar essas palavras aqui para o plural. Por exemplo, as mulheres. Aqui, o avião. Tá no singular. Plural, os aviões. O cartaz. Os cartazes. O cão, os cães. O animal, os animais. O grão, os grãos. Dois. Reescreva as frases a seguir, passando para o plural as palavras destacadas. A. A gente pode brincar com uma pedrinha no chão. B. Usando a cabeça, a gente pode inventar uma brincadeira. C. C. Utilizando as mãos e a imaginação, a gente pode construir um brinquedo. 3. Reescreva as frases, passando-as para o singular. Letra A. Os meninos gostam de passear nas ruas. B. Meus amigos ficaram zangados. C. Os artistas gravaram uns discos. Então, vocês vão passar essas frases para o singular. No quadro abaixo, você precisa encontrar 10 palavras. Nas linhas a seguir, você escreve essas palavras e ao lado, o plural delas. Então, aqui você vai encontrar as palavras e vai anotar aqui. E aqui você vai escrever o plural dessas palavras. Juvenal tem 243 figurinhas e seu primo Carlos tem 125. Quantas figurinhas eles têm ao todo? João plantou em seu sítio 107 pés de alface. Depois de um temporal, 35 pés de alface foram arrancadas. Quantos pés de alface sobraram? Se uma caixa tem cinco bombons, quantos bombons tem sete caixas? Até a próxima aula, crianças. Faça atividade, tire a foto e envie pra mim. Um beijo pra vocês.